Identificar as potencialidades de cada município e trabalhar suas vocações são caminho para a retomada do crescimento econômico. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre que setores produtivos podem ajudar na competitividade das cidades durante e após a pandemia do novo coronavírus. Vem com a gente! O nosso entrevistado de hoje é o professor e consultor Alexandre Borgel. Ele é especialista em gestão pública e de empresas, mestre em administração pela FGV e doutorando no Instituto de Economia da UFRJ. Oi, Alexandre! Que honra estar com você de novo. Eu acho que vocês prestam um tremendo de um serviço para a área econômica do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pela oportunidade de novo. Alexandre, nesse momento de pandemia em que a gente vê tantas questões tendo que ser resolvidas, e o desafio também de pensar a saúde ao lado da questão econômica, qual a importância de olhar para as cidades e buscar nelas um caminho para a retomada do crescimento econômico? Bom, a importância total, né, Geisa? Os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro são efetivamente os espaços onde tudo acontece. Tanto os problemas como as possíveis soluções. As crises pandêmicas hoje, a crise pandêmica está sendo totalmente enfrentada nos hospitais públicos, nas cidades, né? Os prefeitos estão com uma carga pesadíssima de tomadas de decisão, se faz lockdown, se não faz lockdown, se abre comércio, se não abre comércio. E uma preocupação enorme, eu acho que prioritária é de salvar vidas. Então, nós aqui falando de economia, a gente tem que começar a discutir, claro, como que a gente consegue mitigar os impactos negativos que a economia vai ter no mundo, não é só no Brasil, não é só no Estado do Rio de Janeiro, não são somente na cidade do Rio de Janeiro, mas também como que a gente se prepara para o pós-crise coronavírus, para depois da pandemia, com ferramentas e com modelos de negócio, com ideias criativas e com um novo comportamento, porque eu acho que nenhum de nós será igual ao que éramos antes do coronavírus. Então, eu acho que também tem uma transformação das pessoas. Então, a importância das cidades é total, Geisa. Existem também estudos apontando para o fechamento das economias mundiais. e a tendência de você pensar, trazer de volta algumas coisas que já tinham sido globalizadas. Então, a importância de começar a reestruturar o parque industrial das cidades, dos estados, enfim, os países vão começar a olhar mais para isso. Na sua opinião, quais são os setores que o Rio de Janeiro tem potencial que podem ajudar a alavancar essa retomada do desenvolvimento? Bom, a sua pergunta tem duas vertentes extremamente importantes. A primeira, com certeza, a maioria dos especialistas está apontando para um movimento contrário à globalização, onde os países e as regiões vão precisar, pelo menos, garantir a produção de insumos, garantir a prestação de serviços estratégicos. O que a gente viu foi, por exemplo, faltar insumo para a indústria farmacêutica, porque a gente não conseguia embarcar do Oriente alguns componentes importantíssimos para a produção de alguns medicamentos, inclusive antibióticos. Então, num ambiente global, a gente vai estar marchando na direção, não de acabar a globalização, a cadeia global de valor, ela com certeza será impactada, será readequada a um novo mundo. Com relação às cidades e às regiões, nós também vimos problemas extremamente graves, que foram alguns municípios não estarem preparados, por exemplo, para ter uma pequena linha de confecção de máscaras para a proteção do coronavírus. Então, acho que a nossa conversa hoje vai evoluir muito nessa direção de como preparar as cidades, de como preparar as regiões para as questões mais estratégicas. E, para isso, com certeza, nós vamos precisar de política pública no nível municipal, com respaldo nos estados e na federação. Tem uma questão muito interessante, quando se pensa nessa retomada, é que a gente já vinha no histórico de falar dos arranjos produtivos locais. E o Rio de Janeiro tem alguns, mas que a gente sempre observava, quando falava desses arranjos, de que eles não eram completos, de que faltava uma peça ali naquele arranjo para que ele pudesse, de fato, ser uma alavanca de desenvolvimento regional. Na sua opinião, olhando hoje para o que a gente tem, para o mapa do estado do Rio de Janeiro, quais são os principais APLs que a gente tem e como a gente pode trabalhar para encaixar essas peças que estão faltando? O que causa essa descontinuidade e a gente não conseguir completar esse esquema, essa etapa, para poder avançar nesse desenvolvimento? Eu deixei um pedaço da sua pergunta anterior, que seriam quais as vocações do estado do Rio de Janeiro? E eu entendo que soma muito bem quando você já entra, então, na questão dos arranjos produtivos locais. Mas, assim, só voltando um pouquinho, complementando a resposta anterior, o Rio de Janeiro, ele, claro, está vocacionado para a indústria do turismo, assim como também está vocacionado para a indústria do petróleo e, com certeza, os arranjos produtivos no entorno dessas grandes duas indústrias acabam sendo as vocações naturais para a retomada, para o reposicionamento da economia. Vindo agora para a sua discussão com relação ao APL do Rio de Janeiro, os APLs do Rio de Janeiro, a gente tem algumas questões aqui absolutamente importantes que precisam ser tratadas. O Rio de Janeiro está distribuído em regiões produtivas com vocações próprias. Enquanto a gente vai lá para o sul fluminense, na região de Rezende, na região de Tatiaia, e a gente vai encontrar em Porto Real, nós vamos encontrar um automotivo que será impactado. Afinal de contas, a indústria automotiva, ela sofre demasiadamente com a diminuição da velocidade, da pujança econômica do Brasil como um todo, no estado do Rio de Janeiro e também na América do Sul, para onde somos exportadores. Como a gente vai lá para a região fluminense, para Macaé e vai encontrar uma bacia de campos, uma cidade logística que tem a sua participação, tem o seu royalties, tem a sua participação especial e não tem indústria que tenha sofrido o maior impacto do que a indústria de petróleo. Os prejuízos são galopantes. A gente viu aí o último relatório da Petrobras, a gente viu o quanto que está sobrando de petróleo no mundo, derrubando o valor do barril. A gente vai para o noroeste fluminense e vai encontrar lá na região de Itaperuna, da famosa moda à noite, etc. E a gente vem para a região serrana, onde eu vivo, na cidade maravilhosa de Petrópolis, tem a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, mas só quem vive em Petrópolis sabe que tem também a cidade maravilhosa imperial, que eu costumo brincar que é imperial desde 1981, porque pouca gente sabe, mas antes ela sempre foi a cidade industrial, Petrópolis era a indústria teixo, até a década de 70. Todas essas economias, todos esses APLs, se a gente tiver um pensamento ideológico extremista de ter razão e de não buscar a solução, nós vamos atrasar a recuperação e o bem-estar da população. A população precisa de trabalho e renda em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, apenas, eu gostei muito que você colocou algumas iniciativas lá da região do petróleo, da região do Norte Fluminense, eu queria colocar aqui a iniciativa do Mercos Serra, queria colocar aqui as iniciativas, por exemplo, da cadeia produtiva da cerveja artesanal, queria colocar a cadeia produtiva do turismo, Petrópolis tem uma puljança enorme nisso, queria colocar também a questão da cadeia produtiva da agricultura orgânica, da agricultura familiar, que é o que cabe na nossa região serrana, Petrópolis, Terezópolis, Friburgo. Essas cadeias produtivas precisarão ser alvo de políticas públicas municipais e políticas públicas regionais. E aí eu posso avançar um pouco mais na exploração, mas eu acho que até aqui eu te respondi. Que políticas públicas são essas? Você falou de uma questão muito interessante, a gente tem o petróleo e gás, por um lado, que tem uma cadeia imensa de ativos que têm espalhados pelo Estado também, porque a gente tem aqui forte a indústria metal-mecânica, e falou do turismo, que é o que precisa ser extremamente qualificado, quer dizer, no Rio de Janeiro você tem muitas oportunidades de fazer turismo, já foi inclusive mapeado. Nos 92 municípios você tem atrações que podem ser atrações importantes, mas você precisa trabalhar muito na qualificação do produto turístico do Rio de Janeiro. Então, falando sobre políticas municipais, quais deveriam ser os focos de adoção? E falando também, aproveitando que a gente está no momento aí, ainda não sabe se vai ter ou não eleição por conta da pandemia, mas que é de mudança também, de pensar mais quatro anos, novas gestões aparecendo, ou a continuidade das que a gente está hoje observando. Então, na sua opinião, quais são essas políticas municipais que precisam estar no foco hoje? Ok. Eu venho defendendo, Jair, que você primeiro precisa identificar as potencialidades, as vocações de cada município e de cada região. No meu entendimento, existe um pouco aproveitamento das sinergias regionais. Não necessariamente todo mundo precisa fazer tudo igual. Nós podíamos estar aproveitando nas cidades as suas potencialidades e integrar essas cadeias produtivas. Isso, com certeza, é um trabalho extremamente interessante para ser desenvolvido pelas instituições como a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o CETAI, é certo? Federação de Comércio. Aí você fala também, teria um papel importante também do próprio Estado para poder levar essa discussão à frente e estruturar essa visão mais ampla do que seriam as vocações de cada região e as complementaridades, não? Não, mais do que isso. Eu estava caminhando exatamente nessa direção. Quando a gente traz os atores estaduais, Firjan, Sebrae RJ, Federação de Comércio, etc., isso precisa estar alinhado a uma política pública estadual. A gente tem uma lei que cria o Instituto de Desenvolvimento, por exemplo, da região metropolitana, com 22 municípios, está certo? Essa é uma iniciativa extraordinária. Na medida que você tem um instituto para pensar a vocação e o potencial da região metropolitana, esse é um espaço organizado importante para desenvolvimento de políticas públicas integradas. você vai ter lá 22 prefeitos, não importa se reconduzidos ou novos prefeitos, que vão estar discutindo como que podem aproveitar ao máximo as suas potencialidades na retomada no pós-coronavírus. É óbvio que a gente não pode pensar a política pública só do lado governamental. Você precisa, os mecanismos mais modernos, você precisa escutar o governo, você precisa escutar as instituições de fomento, você precisa escutar a academia, a ciência não pode ser desconsiderada na formatação de políticas públicas em hipótese alguma. No modelo que não é mais o cripto-hélice, já se fala assim na hélice quádrupla, a gente também precisa incluir a discussão da sociedade. E um estudo mais recente, uma publicação, já fala no hélice quíntuplo. Tem um artigo da PUC onde você vai entender lá que além disso você precisa incluir a sustentabilidade, o ambiente nas discussões de sinergia e desenvolvimento das cidades. Voltando aos práticos, eu não consigo imaginar, já que nós estamos transformando o mundo e estamos transformando o Brasil, onde não se está medindo esforços para colocar recursos na saúde para preservar as vidas. Eu tenho dito que nós também não vamos poder medir esforços para colocar dinheiro para recuperar as atividades econômicas, o empreendedorismo, etc. E uma das propostas de solução que eu queria desenvolver com você nesse bate-papo é a gente aproveitar dentro de cada município, dentro do seu potencial de compra, desenvolver de forma integrada um novo portfólio de fornecedores, portfólio de fornecedores locais, municipais e regionais e destinar de forma regulamentada parte das compras públicas municipais e das compras públicas estaduais para esse novo portfólio de fornecedores. Existe uma concentração brutal na aquisição de compras de grandes fornecedores e o que faz com que a economia do pequeno e médio, do microempreendedor individual, do empreendedor como um todo, seja prejudicada nas compras públicas. É óbvio que nós não estamos defendendo aqui uma política de compra desregulamentada, qualquer um pode vir e prestar serviço. Mas por que não, trazendo para um exemplo real, busca uma cidade que ela compra, sempre ela vai comprar, por exemplo, merenda escolar? Caso de Petrópolis, nós temos agricultura orgânica, agricultura familiar. Por que eu não posso ter uma política de compra, de aquisição de parte dos insumos da merenda escolar dentro do município? Vou além, nós temos bairros com associações de bairro, com associações de moradores, com instalações, inclusive físicas. Por que nós não podemos certificar as cozinhas dessas associações e fazer parte da aquisição da merenda manufaturada em cozinhas fiscalizadas, com qualidade de fornecimento? Afinal de contas, a preparação da comidinha para a escola não pode ser feita próxima da escola? E o próprio fiscal da comidinha seriam as famílias do entorno. Então, se a merenda estiver ruim, com certeza a mamãe vai saber para quem ela vai reclamar. Você não está fazendo a comida balanceada como a tia nutricionista indicou. E isso pode ser desdobrado, por exemplo, na confecção de pequenas unidades metal-mecânica para a produção de pontos de ônibus, de placas de sinalização, de corrimão para acesso de servidões. e a gente pode estender isso para a carpintaria, para preparar, desculpa, funilaria, por aí vai, ou se é o limite. Esse ponto que você traz é muito interessante. A gente está falando de um processo de recuperação pós-pandemia e aí o olhar para as cidades e olhar para o potencial de compra dos governos. Isso é uma agenda que ela vai e volta, ela ganha força em determinados momentos, principalmente em momentos de pujança, mas nos momentos de crise, como com o espraiamento de todas as necessidades e prioridades, acaba ficando muito de lado pensar em algo que, na verdade, não é novo, é muito antigo. O BioAmerican Act é muito antigo e foi um instrumento de recuperação econômica largamente utilizado para poder fazer, reativar as economias locais. Então, assim, pensar sobre essa perspectiva de crises sucessivas que o Estado vem atravessando, organizar esse meio e, principalmente, melhorar essa relação do governo com os pequenos produtores, empreendedores, é um caminho que você sugere aí como sendo uma rota importante de se olhar. Já era uma sugestão nossa antes da pandemia. Infelizmente, você está coberta de razão. Infelizmente, nós nunca fomos nessa direção. Nós fomos na direção da competitividade exacerbada e concentrando capital na mão de poucos. E nós estamos vendo no meio de uma pandemia, uma pandemia centenária, a gente conhece isso, um evento similar, um secular, no passado, e aí quando a gente chega, percebe que falta tudo no nosso entorno e nós não ajudamos o nosso entorno a ser produtivo. Então, existem algumas dimensões, alguns pilares, Geisa, que precisam ser respeitados. O primeiro pilar é preparar esse fornecedor. Esse fornecedor não pode simplesmente dizer, a partir de hoje, eu vou fazer vassoura para vender para a prefeitura, eu vou fazer a comida para a merenda escolar, eu vou preparar o ponto de ônibus, fazer a manutenção metal-mecânica do ponto de ônibus. Não. Ou vou fornecer a picareta, o carrinho de mão para as obras da prefeitura. Se a gente tiver... Você quer falar, eu deixo. Não, você ia começar um assunto, mas que me trouxe aqui a memória, a gente acompanhou muito a questão das pré-olimpíadas, e os potenciais de Copa e Olimpíadas, o quanto isso poderia trazer de oportunidades para a economia do Estado do Rio de Janeiro. E você está falando aí da preparação do Estado, vê se eu vou antecipar a tua fala, mas eu achei interessante trazer isso, quer dizer, como um método de comparação de uma experiência que a gente já viveu. Como a gente tinha um evento que é mundial e já foi feito várias vezes, as pessoas sabiam exatamente o que elas iam precisar para poder começar a atrair os pequenos para participar no fornecimento desses serviços. O Estado, ele sabe o que ele precisa usar, já está tudo lá mapeado, na verdade, os processos vão ser repetitivos nesse sentido, mas falta muito esse processo de passar e tornar isso público para que outros empreendedores possam ver que eles têm uma oportunidade de fornecer e de trabalhar nessa agenda que é uma agenda permanente. Então, Geisa, antes de eu continuar, deixa eu fazer uma ponderação. Existe em qualquer indústria, em qualquer setor econômico, os principais players, eles têm uma preocupação recorrente, a capacitação da sua cadeia de fornecedores, ou seja, a qualificação do seu cadastro de fornecedores. Infelizmente, isso não é verdade nas compras públicas no nível municipal. Infelizmente, eu não conheço nenhum programa recorrente de capacitação de fornecedores locais, principalmente integrado, principalmente com destinação de verba firme para aquisição. Então, a nossa proposta, ela passa para que todos os prefeitos do Brasil reflitam sobre isso. Eu tenho um potencial de compras de 100 milhões de reais, onde eu compro todos os serviços públicos para a população daquele município. Eu compro a saúde, eu compro a educação, eu compro a infraestrutura, eu compro a segurança, etc. O que desse potencial de compras eu poderia dedicar a um programa permanente de capacitação de fornecimento local? Não precisa começar com os 100 milhões de reais. Estou usando um exemplo prático para mostrar o quanto é viável. Se você pegar 10% desse potencial de compra, 5% desse potencial de compra, você já vai estimular o fornecedor local a se preparar. Agora, você não pode dizer que vai comprar, você precisa dizer o que você vai comprar, com que qualidade, fazer um programa conveniado com instituições que capacitem o empreendedor e, por que não, pensar em programas de microcrédito, de suporte, de financiamento, para que essas empresas, esses empreendedores se organizem e se capacitem e recebam um financiamento adequado para poder fazer o fornecimento. E mais do que isso, você não pode e não deve comprar toda a produção de ninguém dentro do município. Você deve comprar parte dessa produção. A outra parte, ele precisa buscar o mercado local no município, ele precisa buscar o mercado nos outros municípios. É assim que você provoca o empreendedor a ir além daquilo que foi a mola mestra do seu primeiro passo, do seu primeiro desenvolvimento. Isso vai passar pela capacitação do empresário, do empreendedor, das pessoas. Isso vai dar perspectiva. É nessa linha que eu tenho defendido o pós-coronavírus que não precisa acontecer depois, ele pode começar agora. Exatamente, porque as prioridades elas estão aí colocadas e há uma necessidade de aquisição de insumos muito fortes agora. Então, assim, o grande desafio sempre é como trabalhar com a roda girando, como consertar o avião quando ele está já no ar. Você teria alguns exemplos para trazer para a gente de municípios que já fizeram programas semelhantes? Você falou aí da questão da merenda escolar, a gente já tem uma lei federal, uma lei estadual direcionando parte das compras para a merenda desses produtores familiares, desses produtores orgânicos, mas sempre a gente observa também a dificuldade de estruturar isso com política pública, de fazer acontecer lá na ponta. Você tem alguns exemplos bons ou ruins ou que ensinam a gente como chegar mais próximo desse caminho? Bom, nós estamos vivendo o exemplo. Uma série de empresários e pequenos empreendedores começaram rapidamente a produzir máscaras. As máscaras começaram a ser produzidas na varanda de casa, certo? E eu não percebi, claro, porque é uma questão emergencial, mas mesmo com o avião voando, eu não percebi nenhum programa objetivo de integrar essas produções, de uniformizar esse processo, de formatar o modelo para que ele seja perene. Você imagina, por exemplo, Petrópolis, que você conhece bem, que tem uma rua famosa, que é a Rua Tereza, por distribuição de produtos de moda com qualidade, com confecções renomadas, uma capacidade de produção enorme. Você consegue conceber, comprar qualquer coisa de uniforme de empresa de limpeza pública, de hospitais, da equipe de escolas, etc. Você consegue imaginar comprar qualquer coisa de confecção fora de Petrópolis, sendo um grande produtor do setor de confecção. Isso vale, por exemplo, lá para Itaperuna, que você tem um polo moda-noite maravilhoso. Isso vale para Friburgo, que você tem um polo moda-íntima. Todos esses polos, eles podem produzir peças de confecção para os serviços públicos. Por que nós não temos um programa uniforme do Estado liderado com leis específicas, com os nossos deputados queridos, trabalhando na direção da promoção do desenvolvimento sustentável nas cidades de forma ordenada. Então, os exemplos são esses e eu acho que o que falta é a gente cobrar vontade política de todos os atores envolvidos, inclusive a nossa, vontade política do cidadão no exercício da cidadania. A gente já está caminhando para os nossos poucos minutos que faltam e eu acho que essa conversa podia render muito mais se a gente não tivesse o tempo aqui do programa. Eu queria que você falou de um aspecto da quinta hélice que começa a ser trazida que é a questão da sustentabilidade. A gente viu muito fortemente esse tema emergir com a pandemia uma vez que a gente tem o desafio do saneamento na maior parte das cidades fluminenses. Você tem a diminuição da atividade industrial impactando também no meio ambiente com as praias muito mais limpas quer dizer começou a movimento o mundo parou e essa parada também fez a terra respirar. Então a gente está vendo muita coisa aí retomar a natureza tomar conta de volta de todos os espaços. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os desafios da sustentabilidade para os municípios. O que precisa ser visto e quais deveriam ser as prioridades na sua opinião a serem adotadas nesse momento? Não há dúvida de que todos os municípios vão precisar tratar as questões de profilaxia da sua população. Então o saneamento a qualidade da água as questões mínimas de saúde pública elas precisam estar presentes e isso é um respeito ao ambiente. Também temos que respeitar as diferenças o estado do Rio de Janeiro apesar de ser um estado super charmoso pequenininho ele é um estado que ele tem uma orla maravilhosa com municípios que tem o mar a sua beirada mas também tem uma serra extraordinária e um interior que o representa com igual valor. Cada um desses movimentos tem questões importantes. Se a gente pensar na capital por exemplo não só a despoluição da Bahia de Guanabara como um todo que é carregada por tantos municípios no seu retorno como a Lagoa Rodrigo de Freitas que precisa de um movimento de oxigenação assim como as belezas naturais que estão nas áreas de proteção ambiental dos diversos municípios cortados por mata atlântica por uma fauna por uma flora extremamente bela. Isso tudo Geisa para a gente poder caminhar aqui no encerramento com uma mensagem objetiva precisa estar alinhado com as vocações e as potencialidades das cidades dentro das políticas públicas de retomada do desenvolvimento econômico. Então para que isso aconteça de forma coordenada ou ordenada os municípios precisam se alinhar entre si de forma regional e o Estado precisa estar atento para que as ações sejam integradas e que não seja cada um indo para um lado puxando a corda para um lado porque se cada um remar numa direção diferente nós não vamos chegar em lugar nenhum o barquinho vai ficar no mesmo lugar. Essa é a minha mensagem final temos que estar juntos que juntos somos mais fortes. Muito obrigada Alexandre pela sua participação aqui no Rio em Foco também avisar o nosso telespectador que acompanha a gente até aqui que esse material está disponível no podcast é só buscar lá na sua plataforma de streaming de preferência por Quero Discutir Meu Estado e o Rio em Foco vai estar lá também à disposição e também falar da importância da gente trabalhar juntos e caminhar olhando objetivamente para o futuro mas também para o presente tem muita coisa para fazer e a gente está aqui junto para pensar esse futuro e esse presente e no que a gente pode contribuir com isso TV Alerj o canal do povo até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti